Esta vida de marilheiro está na cama de mim Foi no porto de Lisboa a beber e a cantar Tudo sim, marilheiro, de quem vos vou falar? Falando de marilheiro, nascido em branco de tempestade Era só uma garrafa que deixou pela metade Fugindo com o aguardente, ninguém me deixou pensar Escolheu-se em marilheiro, mas não sabendo enjoar E assim foi, navegando para os lados do Sudré Mas dentro de uma garrafa nunca mais se perde o pé Esta vida de marilheiro está na cama de mim Esta vida de marilheiro está na cama de mim Esta vida de marilheiro está na cama de mim Raparaparaparaparaparaparapare Que nem é de porto em porto, não tem de mar em mar Quem procura-me a fortuna, eu procuro não fregar Solheu-se em pretóquio, só para me ouvir cantar Pensei que a tua bola se me pudesse a mim Esta vida de marilheiro está na cama de mim Raparaparaparaparapare Esta vida de marilheiro está na cama de mim Raparaparaparaparaparapare E agora este momento é para toda a gente cantar Bem alto Mas mesmo alto Esta é a cidade Há quem vega de porto em porto Navega de bar em bar Há quem procura-me a fortuna Eu procuro naufragar Telefone para Tóquio Só para te ouvir cantar E sem que a tua bola pudesse cantar Telefone para Tóquio Só para te ouvir cantar Pensei que a tua bola Viva! 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 Rafa-rafa-rafa-rafa-rafa-rafa-rafa-rafa-paro Obrigado.